Polêmicas da Olimpíada, tem mais. A nadadora saiu da Vila Olímpica sem autorização e aconteceu o quê? Nadadora do Paraguai. Nadadora do Paraguai. Ela foi para a Disney, Carol, a gente vai explicar. A Luana Alonso resolveu visitar a Disney Europeia, que fica na capital francesa, e segundo informou o Comitê Olímpico Paraguaio, ela criou, abre aspas, um ambiente inadequado, fecha aspas. Por este ato de indisciplina, a nadadora acabou sendo expulsa da Vila Olímpica. E ela também chamou atenção nas redes sociais, ao dizer que vai se aposentar após a edição dos Jogos Olímpicos, só que ela tem apenas 20 anos. Em Paris, o desempenho da Luana Alonso não foi dos melhores. Ela terminou em sexto lugar na bateria classificatória dos 100 metros borboleta e não foi para a final. Essa foi a segunda participação da Luana em Olimpíadas, e ela deixa a competição, porque deixou a Vila Olímpica sem autorização. Eu estou aqui conversando com a Lúdia, mas estou vendo ali ao fundo o Pedro Duran inconformado, porque é isso, aproveitou ali, está em Paris, vou ali na, chamada Euro Disney, né, que fica pertinho ali da capital francesa, e está aí no que deu, foi expulsa, nadadora do Paraguai. E aí E aí